Muito bem vindos amigos, estamos aqui para mais um incrível pack opening, mas não é qualquer pack opening Estamos com o pack opening dos Tots da La Liga Sim, Messi 99, será que vem? Não sei, vamos ver agora, o pacote tá aqui atrás de mim moleque O pacote tá aqui, vamos abrir agora, então vamos, deixa o like e bora aqui ver se a gente consegue alguma coisa boa Vamos lá, 100k, dói no coração, mas começamos, quem sabe a gente começa bem Ah não, sempre tem alguma coisa pra gerenciar, rápido, 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 porque aqueles pacotes são limitados mano Isso é louco? Agora vai, ninguém nos impede, ninguém para a gente, ninguém para a gente, bora Primeiro Tots, 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 vamos, vamos, estamos com a camisa do Barça mano Opa, pode ser, pode ser que vem Começamos com o Tots, mentira, mentira Quem é esse cara? Ah, tá valendo, tá valendo Tá valendo até, sei lá, não sei se eu fico feliz ou triste Pelo menos começamos com o Tots galera, vai deixando o like, meu Deus Geralmente a gente não começa com o Tots não né, então tá valendo, tá valendo, vai Opa, meu Deus, pera, 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 pera Dois, 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 mano, ó aqui, vou ficar maior com os Tots Dois fucking Tots, dois, 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 dois Tots no pacote, dois fucking Tots Caraca véi, eu falei, nossa, eu tô feliz na verdade, não tô triste não Eu tô, mas é que é muito feliz, começamos mitando véi Caraca mano, vamos abrir mais um né, depois dessa Eu acho que a EA não vai dar nada mais pra gente, tá, ela só vai dar esses Tots porque é impossível Ó, já nem brilhou o chão Então é aquela coisa né mano, já deu o que tinha que dar eu acho Eu acho né Mas vamos lá, outra cartinha aqui, temos Balotelli, Balotelli Balotelli mais um monte de jogador aqui que a gente não gosta Então vamos mandar tudo pro time pra depois vender Bora, bora, respira fundo galera Quem sabe eu tenho que ficar gigante pra dar sorte Gigantinho aqui ó, pra dar sorte EA Por favor, mais um Tots, ok Só mais um Tots Beleza Já falei minha mensagem pro EA Bora galera, bora Vamos Brilha chão, brilha chão Opa, Tots, Tots, vem Só não vem repetido Ai, não veio Tots, não veio Tots Mas quem é que vem? Brasileiro Ah, é, né, tá bom Tá bom Não tá ruim não Respira fundo Bota na mão da Dona EA E só vai Vamos, brilha chãozinho pra vir Tots, por favor Ah, não, velho Não, Dona EA Não, tá de sacanagem né Tá de sacranagem Quem veio agora? Quem tá? Tá bom Ok Capivara louca Porque pediram pra eu falar Porque dá sorte Capivara louca, capivara louca, capivara louca Capivara louca, 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 capivara louca Opa, capivara louca, capivara louca, capivara louca Não Não, 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 não Não, da Itália Buffon? Ah Ah Não sei se isso é bom ou é ruim Vamos ver o valor dele Vou abrir mais um desse pacote aqui, mano Depois vamos deixar pro 125k, ok? Bora O que que eu tenho que falar? O que que eu tenho que falar? Vai, me ajudem aí Ô louquinho meu Boa Vamos lá Ô louquinho meu Toda sorte do mundo Ô louquinho meu Não Não foi Ô louquinho meu não foi bom Ô louquinho meu não foi bom Não, não Tá, vou abrir mais um de 100k, vai Eu não aguento Mais um de 100k Tomate cru? Agora a palavra-chave é tomate cru Dizem os deuses Das cartinhas do FIFA que se falar tomate cru Você tira tots Então cá estou eu, com a camisa do Barcelona Assinada pelo Felipe Coutinho Não dá pra ver, mas está aqui Falando tomate cru Não, não, não Jesus amado Rabiou bem dudado Aff, mano Até que é bom esse cara na real Bom galera Estamos aqui para então fazer a garantia tots Do campeonato português As exigências da EA Classificação geral do time mínimo 81 Entrosamento mínimo 70 E número de jogadores 11 Montamos esse time aqui de 82 barra 77 Vamos enviar E resgatar aqui o nosso pacotinho de garantia tots No campeonato português E meu Deus, espero que venha algo bom Ok, está aqui o nosso pacote então Eu quero o João Félix ou o Éder Militão Eu já tenho o Alex Telles Se vier o Alex Telles de novo Não vai ser tão legal que eu não posso vender É inegociável, lembrando bem Então gente Que a sorte esteja conosco Estamos com a camisa da Roma Que isso traga uma sorte de alguma forma Vou apertar com o nariz Porque você sempre fala Aperta com o nariz Por favor, narizinho Que venha um militão Que venha um militão Vamos Brasil Que venha um militão Que venha um militão Militão Opa Ah não Era o único que não podia vir Ah, vou vender o meu Será que eu consigo vender? Tá bom Vou tentar vender o meu Deixa eu ver, pera Nossa, me dei muito bem Olha isso Porque ele está valendo Vamos ver aqui Comprar o preço dele Caraca, ele está valendo Uma grana alta, mano Boa Deu sorte Foi bom Esse pacote foi muito bom E aí eu vendo ele E compro o militão E aí? E aí? Deu bom ou não deu? Vamos vender ele Nossa, eu tinha esquecido Óbvio, eu posso vender o meu E eu fico com O que a gente tirou no Tots E já é Ok, vamos então abrir aqui A premiação Do FUT Champions Vamos ver se a EA é caridosa Para quem faz prata 1 Ok, concluído aí, né? Vocês estão vendo Vamos lá, EA Capricho Primeiro aqui Um de três jogadores Do FUT Champions Vamos ver O que vai vir? Já preciso ver um Tots, mano Tá vindo aí Nossa Como assim? Veio o Gnabry Tots E o Felipe Tots E também o goleiro lá De Portugal Tots É que assim Essas cores Para quem não entende São a premiação Do FUT Champions Mas são cartinha Tots Mano, o Gnabry Top 91 tá ótimo Para a prata 1 Tá sensacional, mano Tá valendo Vou pegar ele aqui Tenho certeza Que vocês desejam selecionar Esse jogador Com certeza E aí Passa para cá Meu Gnabry, mano Agora um mega pacote E um jumbo Aqui não deve vir nada de bom Mas vamos abrir primeiro Então o pacote Ouro Prêmio de Jogadores Bora, 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 bora Opa Não, mentira Mentira Já pensou Vem o Tots de novo? Da Alemanha Quem é? Ah, mano Não é possível Imagina se vem o Lewandowski O Lewandowski Tem Tots Mano Mano Vamos lá Agora um mega pacote Ok Mega pacote 30 itens aí 30 ouro, né 18 raros Será que vem algo bom De novo? Vamos Opa Mano, não é possível Vem o Tots Ai, não Não, e aí Libera os Tots Para a gente Ah Tá valendo, hein Poxa, tá bom demais Meu Deus Meus amigos Tá bom de um algoritmo Se liga Ó, pra quem não tava ligado Garantia Tots Do campeonato alemão Tinha que fazer Um time com 85 De classificação geral Entrosamento aí De 75 11 jogadores, obviamente E um jogador Da seleção da temporada Então Estão todos aqui Vamos enviar De 85 barra 81 E seja o que a dona EA Quiser, né, mano Vai vir um Tots aí De certeza Porque é garantia Tots Não é mesmo? Óbvio E vamos ver o que a dona EA Vai mandar pra gente Vamos lá Reus Eu acredito Mano Seria muito da hora O Royce ou o Lewandowski Apareceu no meu time Então foi Vamos Estamos te esperando De braços abertos Royce Vem ser feliz O nosso time Quem será? Não Mentira Não tem graça Não tem graça Não tem nada De engraçado aqui Não, manos Outra recompensa Outra recompensa de FUT Champions Dessa vez de um amigo meu Se você quer que eu abra pra você Em live E também no canal É só entrar em contato Aí Manda mensagem no meu Twitter Que eu posso estar abrindo pra você Sem problemas, ok? Tá aí Ele ficou ouro 3 FUT Champions Weekend League Concluído Começando aqui Jogador escolhido Vai Vamos lá, brother Espero que eu te ajude, mano Ah Ah, meu Deus do céu Não foi aquelas coisas Pelo menos veio o Pizze, né? Tá bom Não fica bravo comigo, vai Ok Tá bom 93, né? Vai Não fica bravo comigo Ok Tenho certeza que eu escolhi sim Escolhemos aqui o Pizze E agora vamos pro segundo, mano Ele queria o Alex Teles Ele falou pra mim que ele queria o Alex Teles Então, ó Donniei Alex Teles, por favor Pra ajudar o nosso brother, mano Só pra ajudar o nosso brother, E aí Vamos 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 Ai Não sei o que falar Tô sem graça Tô sem graça Não sei se eu dei sorte Mas eu acho que ele vai querer o Bruno Fernandes Ok Ele pediu pra escolher o Bruno Fernandes Obviamente, né? O maior over aqui O melhor Então, o Bruno Fernandes Veio para o time Ok Então aqui Tiramos Pizze e o Bruno Fernandes da conta dele Ele criou Teles Não consegui Mas espero que na próxima vez eu ajude ele Vai Beleza Vamos lá Pacote jogadores raros Mega pacote, mega pacote Deixa eu começar por esse aqui, então Vamos E aí Ajuda o meu brother, E aí Vai Dá aquela força, E aí Ixi Já não veio coisa boa, mano Ai, ai Quem é? Meu Deus Geovinco Geovinco Jogava aqui no Toronto, inclusive, né? E vamos lá Mais dois mega pacotes Bora, E aí Vai, não vou nem olhar, Donniei Vai, não vou nem olhar Vou só dar umas piadinhas aqui, mano Só umas piadinhas Opa Já pensou que veio um Tots agora, mano? Ia ser doido, hein? Ah, não veio Tots Não veio Tots Mas se aparecer uma coisa boa aí Ah, espanhol Será de ramos? Mentira Tá valendo, velho Acho que foi bom, hein? Nossa, 91, mano Ó, tá da horinha, hein? E o último mega pacote Por que não, Tots? Vai Ele criou o Alex Telles aí Ajuda ele, mano Ai, não Não deu Não deu boa Não deu boa agora Agora não deu Abriu janelinha, pelo menos, né? Bosta Bem bosta Ele tem a premiação aqui do Division Rebels Vamos abrir aqui também Vamos tirar, né? Não é abrir, né? Beleza Vamos escolher aqui, então Esses dois aqui Não inegociáveis Quem sabe Vem a coisa boa também, né? Bora lá Primeiro pacote ouro raro aqui Só pra ver se vem alguma coisa boa, mano Não brilhou o chãozinho ali Como deveria brilhar Então não vem nada de bom, né? Eita, nóis Olha aí O volante francês O do Coré, né? Dá no couro Pacote ouro raro de novo Não deve vir nada aqui Não brilhou o chão Que bosta Opa, mas veio Janelinha, pelo menos, né? Da Espanha Atacante Ah, mano A duriza aí não, né, velho E agora tem dois pacotes aqui melhores, né? Numa cagada aqui A gente consegue um Tots Vamos ver Ah, nem brilhou Mano, esse pacote aqui do Division Rebels É cagado, hein? Da WL é melhor Pelo menos abriu uma janela Oi? Ziet Agora aqui Pacote jogadores raros, mano Último pacotinho aí Ah, não deu Não deu Não deu Abriu janela também, pelo menos, né? Japonês É o Kagawa? Não É o Kagawa Beleza, galera Saiu aqui pacote 125k Meu Deus Tenho pouca grana, ok? Só tenho mais 277 Então vou abrir só dois Meu Deus Eu preciso de alguma palavra boa Kamehameha 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 Donnie Please Foi Kamehameha Nossa Tipo, que que esse pacote mais caro? Nunca vem nada Poxa Ladruagem do caramba Ah, não, mano Vai tomar banho Kamehameha É o caramba, velho Não, aí não dá, né, velho Pec 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 Sem olhar Sem olhar, vai Vamos Vamos Só espiandinho assim, ó Espiandinho Espiandinho Opa Tots Vamos Tots 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 Não Manda Tots Please Quem é, velho Alexandro Tá bom até, né O Brasil quer ver Tots Não o Alexandro Normalzão Sem graça Galera, infelizmente é isso A gente tirou um Tots da La Liga, né Vocês viram aí Tiramos vários outros Tots também Durante a semana Mas da La Liga Veio o Parel Eu vou continuar tentando caçar os Tots Não se preocupem, ok Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vamos continuar aí na busca pelo Mestre 99 Tamo junto, valeu e fui